A gente retorna ao bairro do Taíra, na outra rua que também é chamada de São João. Aqui as pessoas denominam assim porque ainda são ruas novas, também recebeu pavimentação. E estamos no final dessa rua, onde o problema se encontra com maior frequência. E os moradores estão muito preocupados justamente por conta do buraco que se forma aqui no final da rua. É um buraco que já está bem grande, já tem uma poça d'água aqui. E essa água não tem para onde correr. Essa daqui é uma outra demanda dos moradores que pedem aí uma solução do Poder Executivo. E tem algumas residências que estão aqui próximas, que são as residências que mais sofrem com essa situação. Qual é o seu nome? Clotilde. Nona Clotilde, a situação aqui, ela preocupa quando chove, principalmente, né? É, quando chove, preocupa muito porque fica isso tudo cheio, elas descem para ali. Aí não tem saída, né? Porque para aí tem o terreno. Diz que o dono do terreno não consente que faça uma vala, qualquer coisa para lá. E aí a água fica aí, desce daqui, né? Da geral aí. E fica tudo, tudo que é de mundi se vende lá e fica aqui. Problema de saneamento básico, né? Escoamento de água não é diferente aqui em Bragança, é o que mais a gente observa. Ainda mais quando os trabalhos não são concluídos, né? Começam os trabalhos e não finalizam. Isso daqui é mais um retrato, né? Desta falta de atenção, de continuidade dos serviços. Os moradores estão apelando e com razão, né? A água não tem para onde correr e é necessário que haja aí uma intervenção imediata. Isso porque o período chuvoso ainda não chegou de fato, mas se a gente já está vendo essas consequências, imagino que pode ocorrer daqui para frente. E aí E aí Obrigado.